Música 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 Eu sou o seu corpo, eu sou o meu o amor Amor Eu não quero que te ver, você só me ver sofrer Vai embora Por meus sonhos te amou O homem nos lembrou Não quero mais você que eu vou aliviar 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 Eu quero você, meu trabalho, amor Não quero mais acertar o seu nome e tal Foi, e sei que eu sou assim, eu sou louca a mim Foi, e não quero mais acertar o seu nome O que passou não foi, mas de navidadas Foi, e não quero mais acertar o seu nome Foi, e sou louca a mim Foi, e não quero mais acertar o seu nome Foi, e não quero mais acertar o seu nome E as portas do trigo O que me falta é coragem A primeira vez que eu vou ver Só que eu disse essa você Que te abençoe a nossa vida Nosso canto é marcado Nosso amor é dorado E minha vida Esse contato virá tudo pra mim E você é louco E será os seus braços E meu medo E você é louco E minha vida E você é louco E você é louco E você é louco Sua animação, o seu amor é para mim Intensina essa cor, que é a marca do que o O que vive com o pego da cidade que era ver É que é só o que eu Só que ele tem o que é que é a vida O que ele está indo E a resta de seus braços Tudo se torna com o brilho, que é a marca do que o O que ele está indo E a resta de seus braços, que é o que ele tem De onde eu conheço E vem E a resta de seus braços 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 E a resta de seus braços